Deixa eu fazer uma última questão aqui antes de entrar nas considerações para vocês que a gente tinha sugerido de cada um fazer uma pergunta para o outro. Mas eu acho que a gente pode resumir fazendo uma pergunta sobre futurologia, que é quando os bancos centrais vão adotar o Bitcoin. A gente já viu fundo de pensão, banco, empresa, enfim. Quão longe a gente está disso? Claro, a gente tem El Salvador, Tesouro, El Salvador, mas falando de um banco central minimamente relevante. Quando é que a gente pode ver isso? Tem dois artigos relevantes sobre isso. Vou fazer academicamente, já que eu estou falando com o professor aqui, vou me referir, fazer as citações seminais, não é isso? Corretamente. Tem um artigo do Barry Silbert, que saiu na Fortune, em dezembro de 2014, que são as cinco fases, não é isso? As cinco fases de adoção do Bitcoin. Mas também tem um artigo interessante do Croesus, que diz assim, por que as elites de UPS não vão aceitar o Bitcoin? Você conhece esse, Filipão? O juiz, o promotor, geralmente o cara que... Why the UP elites? O Wilbur Jack de Bitcoin, não é isso? Ele explica que o Bitcoin é um imperativo moral, e ele é um buraco negro. As pessoas de mais inteligência aceitam antes. Mas tem pessoas muito inteligentes que não aceitam direto nenhum. Normalmente são os positivistas. É o cara que já tem a vida ganha no sistema. Quando o sistema faz com que o cara tenha a vida ganha, ele se intrinchera. É behavioral economics, esse intrinchera. O cheiramento, não é? Quando o negócio deu certo para o cara, várias vezes ele acha que ele deu o caminho certo para o cara. É isso. O que esse artigo explica é isso. O Bitcoin já passou a primeira fase de ser um experimento, não é isso? O Bitcoin já passou a segunda fase de ser um colecionável e tal. O Bitcoin está entre a terceira e a quarta fase de ser um ativo financeiro e de ser adotado por empresas. A quinta fase seria ele ser adotado por governos. Mais uma vez, eu acredito que a maioria dos governos, especialmente de países grandes, vão criminalizar o Bitcoin. Eu acredito que o Brasil vai acabar ano que vem a exeção. As corretoras nacionais vão diminuir em menos da metade a lucratividade e o volume. O Bitcoin vai amplamente para a informalidade ano que vem. E a tendência é que os Bitcoins, quando eles sejam forçados, especialmente aqueles que não ficaram sob o radar, de tirar seu patrimônio e alguns até se ficaram. Fazer o condicionamento de gera agora. Falecer o presidente do país, dizendo que é a culpa da inflação do Bitcoin, e você conhecesse alguém que tivesse o Bitcoin e denunciasse que ia ser preso e prender os empregados da Bairro do país. Não aconteceu isso lá na Nigéria, recentemente? A tendência é que isso aconteça no Brasil. Acabou o Plano Real. Todos os pressupostos do Plano Real acabaram. A tendência é que daqui para o fim da década volte o ambiente que era antes do Plano Real. A gente vai viver, não vai ter mais superávit primário. Você acha que vai ter câmbio flutuante agora com esses caras no banco? Acabou, não é isso? A tendência é que a gente gradualmente volte ao que era antes do Plano Real. Com cada vez menos produtividade, com mais pessoas idosas, porque a gente estava conversando. O problema não é diminuir a população. Se morressem as pessoas que não prestam, que não produzem, é até melhor, não é isso, Tony? Morrer, é isso. Matar a metade do Tano, o problema do Tano é que ele mata a metade aleatória. Se fosse metade selecionado, não tinha problema nenhum, né, Danão? O problema é você matar as crianças, porra. Se você matar as crianças, acabou o lugar. É faltita de ramelina aí. Será que você matou o lugar? Se você acabar com as crianças, eles são os velhos em prol do tio, né? As carniças pra trás. O problema é isso que vai acontecer no Brasil. O envelhecimento no Japão some um milhão de pessoas a cada menos de três anos, bicho. Vai acontecer isso aqui. Só que não vai ser imediato. É um processo exponencial. A população no Brasil, antes da população começar a diminuir, já começou a diminuir a quantidade de criança, de adolescente. Agora começar a diminuir a quantidade de adulto jovem, acabou. É isso. A Previdência tem como se sustentar com 3, 4 aposentados pra cada contribuinte? Não vai, velho. Vai ser difícil. Não tem. Não tem, não tem. O cara vai dar um papel que não vai valer nada. E aí esses caras vão dizer, só matem os bitconers. Foram eles que não quiseram contribuir. É só matar os judeus, não é isso que eles disseram? Mate os judeus, fica tudo beleza. A gente vai tirar as coisas que eles roubaram. Tudo que eles têm vem de roubo. Mate os judeus. Não é isso que eles vão dizer? É só que dessa vez os judeus somos nós. Isso. Ou você vai cair fora daqui, ou senão você vai experimentar o que o judeu otimista experimentou, que ficou naquela de 30 lá na Alemanha, não é isso? É, eu vou falar uma coisa sobre essa questão do Banco Central, que foi a questão do Felipe, mas eu queria fazer um comentário sobre o que o Renato disse. Quando você fala que é por causa da Nigéria e alguns outros países que estão culpando o bitcoin para, de fato, aquela coisa que eu estava falando. O Estado é um ente jurídico que é uma ficção. O Estado não existe. O Estado, eu, olhar para você e dizer, você é o presidente, você pode mandar em determinadas coisas, você é o juiz e pode mandar em determinadas coisas. Quer dizer, é uma sustentação, é uma ficção social que ou você tem a sociedade, o grande conjunto da sociedade, obviamente tem pessoas que podem estar contra aquilo, ou querem viver fora daquilo, ou você tem um apoio, ou você cai nesse tipo de anarquia. que eu estava falando, que é o grande head do bitcoin, é que por ser descentralizado, mas ele tem também essa sociologia de valor, pelo fato que ele é uma rede apoiada mundialmente por N pessoas, mas ele não tem nenhum Estado por trás, ele vira exatamente o head da implosão do Estado quando ele ocorre. E, obviamente, quando o Estado está implodindo, como aconteceu na Nigéria, um dos atos que esse Estado, em processo de implosão e falência, vai querer cometer, é que o Renato disse, eles vão atrás de todo mundo que tem bitcoin, vão atrás das pessoas que têm ônibus, quer dizer, qualquer pessoa que tem alguma coisa fora daquele padrão monetário, que também está implodindo com aquele Estado, que está implodindo num processo anárquico, porque eles vão atrás daquilo, dos judeus, como o Renato disse. Então, assim, isso é uma... Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil, pelo menos não no ano que vem, tá, Renato? Longo prazo, só Deus sabe. Mas eu acho assim, onde você tem visto a utilização popularizar, no sentido de muita gente começando a usar bitcoin, são em casos feitos em Nigéria, Argentina, Turquia, onde você tem tido a implosão do padrão fiduciário monetário em função de uma implosão do próprio Estado, porque o padrão monetário e fiduciário é sustentado pelo Estado. Então, a questão é, todas essas discussões de demografia, por causa de coisas que a gente tem discutido aqui, é o seguinte, a gente vai passar por um período onde eu acho que vários Estados não vão conseguir fazer de uma maneira construtiva essa passagem tecnológica demográfica. Eu acho que alguns países vão conseguir, outros não. Onde isso não... Onde os países que não vão conseguir fazer isso, entendeu? Aí sim, essas pessoas serão forçadas a utilizar bitcoin como um rede sistêmico, a implosão do seu próprio padrão fiduciário. Então, outra coisa que me anima muito em termos de por que ter isso na carteira é porque a gente sabe que a gente está entrando nesse período histórico que talvez não leva, eu não acho que vai levar a uma implosão total dessa civilização, então não tem essa coisa hiper-pessimista, de novo, acho que alguns países vão conseguir, outros não, vai ser aquela bagunça, que a história normalmente é, né? Acho que vai ter uma implosão como ocorreu com a queda do Império Romano, que realmente levou toda a Europa e o mundo conhecido daquela época. O que estava acontecendo no Oriente e na China era diferente. Mas toda a Europa, né? Tanto do Norte até o Mediterrâneo, África, Oriente Médio, etc. Caiu na Idade, no Dark Ages, a implosão do Império Romano e demorou séculos para sair daquele buraco. Acho que isso vai acontecer. Mas a gente está entrando num período onde terão todos esses desafios e nem todo mundo vai conseguir resolvê-los ou lidar com eles de uma maneira construtiva. E esse é o grande imperativo por trás do Bitcoin. Ele tem uma sustentação de valor que não depende de nenhum Estado. É um período onde vários Estados vão, infelizmente, enfrentar problemas como a gente tem visto na Argentina e na Nigéria. Agora, sobre só o Banco Central, eu não acho que Bitcoin... De novo, curto prazo, 10 anos, tá? Eu não acho que nenhum banco sistêmico deve adotar Bitcoin dentro das suas reservas. O que eu acho que vai acontecer, vai ser mais El Salvador. Então, países que não querem estar na mão dos americanos e procurando outras alternativas em diversificação de reservas, eu acho que alguns deles vão começar a adotar Bitcoin como uma das suas moedas de reservas. Mas, de novo, é um processo um pouquinho mais dilatado. Renato, se quiser fazer uma pergunta ao Tony, Tony e ao Renato, pode ficar à vontade. Pode começar pelo Renato aí. Em relação à guerra ao dinheiro, em relação à guerra ao dinheiro, as limitações do governo começar a limitar as pessoas a operar e ter dinheiro físico. O senhor acha que vai demorar quantos anos para o Brasil acontecer o que aconteceu na Europa? Eles proibiram a nota de 500 euros. Agora, vão proibir cédula de 200 euros. Tem países aí que o cara tiver 10 mil euros no bolso é crime, né? É civil access for factory. O cara nem cometeu crime nenhum e perdeu a porra, né? A expropriação civil. O senhor acha que... Isso não é isso. Na Índia também teve uma grande demotização, né? Que eles chamam de demotização. Então, você quer trazer tudo para a área digital, né? VSDBCs, etc. Pix, o que seja, exatamente para ter mais controle sobre criminalidade, etc. Acho que é um grande problema, tá? Eu não sei quando isso vai acontecer no Brasil, mas o Brasil certamente está seguindo nessa tendência. Não sei quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Por isso que é muito importante, né? Politicamente, que a gente esteja, de fato, engajado na introduções desses novos padrões tecnológicos, exatamente para tentar proteger nossos direitos civis, né? Perante essas novas tecnologias, que a gente pode ver o caso da China, né? A China tem adotado essas tecnologias dentro de um padrão político muito autoritário e, de fato, isso tem servido como mecanismo de controle social. Então, vocês devem saber daquele social score, né? Então, você tem uma nota de comportamento social. Então, se você é uma pessoa, né? Que, sei lá, pegou seu carro, correu muito com seu carro, pegou multa, fez isso, fez aquilo, o seu social score cai e você é punido por isso. Então, assim, e até financeiramente. Então, a gente tem que ter... A gente está entrando, especialmente com o advento da inteligência artificial, que isso vai permitir que esses mecanismos de controle sejam mais e mais automatizados nem descentralizados. Então, não vai ter um cara lá em Brasília ou Beijing meio olhando para o que você está fazendo. O que vai ter é um algoritmo olhando para o que você está fazendo e te punindo, né? Quando você faz aquilo que o governo não queira que você faça, né? E te dando prêmios se você está fazendo aquilo que eles gostam de incentivar. Então, esse problema do controle social via o controle do padrão monetário, realmente, de novo, é um dos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos 20, 30 anos. Não sei quanto tempo vai demorar para o Brasil, mas certamente o Brasil não vai escapar a isso, porque eu acho que é uma tendência um pouquinho mundial. Renato, você tem alguma coisa na sua carteira de investimento que não seja Bitcoin? O que você acha das altcoins, por exemplo? Eu não considero o Bitcoin como investimento, né? Investimento, na definição mesmo de finanças, é VPL positivo. E como eu precifico as coisas em Bitcoin, o Bitcoin não vai aumentar e então é VPL zero, não é isso? É VPL 1, né? Não tem valor presente e líquido. O Bitcoin não tem valor presente e líquido, ele não é investimento, é uma espécie de hedge, né? Eu tenho outras formas de investimento. O meu investimento é educação real, não é isso? Inclusive, botaram a lã... O Felipe botou a lã para me vender, você está me botando para vender agora os custos de vocês, não é isso? Hein, Filipão? A gente tem um curso, a história da inflação, a história da moeda no mundo, está lá no Educação Real também. Está lá no podcast. Legal. Lá é minhaonra.net, minhaonra.net, educaçãoreal.com, educação sem cedilha, não é isso? Você vai ver um monte de cursos lá. Eu acredito que a educação real é uma espécie de investimento, você investir em sua saúde, dormir bem, se alimentar bem e fazer o que o professor Tony Garanão fez, sair fazendo um monte de filhos e continuar fazendo, não é isso? Eu também, inclusive, não é não, Tony? Tem a obrigação de sustentar e cuidar de você legalmente, não é isso? Por quê? Como? Quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Ah, eu estou, não vai na metade do senhor que já está indo para o quarto, não é isso? Hein? Estou devagar aqui ainda. Tem dois? Não, eu tenho uma e a outra na barriga, mas espero chegar no quarto assim, igual o senhor. Ok? Mas não é um red ou não? Não é uma espécie de red? Ter filho não é investimento, você não vai tirar mais do que você colocou. Mas aí que você tem tempo para ter mais filhos. Então, beleza. Pois é, ele vai lhe dar amor, ele vai lhe dar coisas, inclusive, é uma espécie de seguro. Você tem mais seguro, porque tem mais uma pessoa que tem a obrigação moral e legal de cuidar de você e sustentar, não é isso? Com certeza. Pois é, educação real, inclusive, você saber velejar, saber atirar, é mais importante saber atirar do que ter arma, não é isso? É a educação real, você tem saúde, tem paz espiritual, tem habilidades úteis, network, você está cercado de pessoas de valor. Bicho, isso aí que é investimento. Negócio de Bitcoin, isso aí é hedge, é como comprar uma arma. Você pode vender arma muito mais valiosa do que você comprou, mas a expectativa média não é essa, não é? Certamente. O Renato vai admitir que ele está lotado de solana na carteira. Agora, agora, Tony, agora, Tony, se vocês fizerem, se vocês conversarem com o pessoal de Mianmar para fazer na Uniswap ou qualquer negócio desse, o mercado de aposta descentralizada de morte, eu entro como anjo, viu? Aí eu sou capaz de entrar como anjo. Aí é outro, aí é outro assim. Eu estou dentro. Rapaz, eu acho que eles viravam a guerra lá e em 90 dias eles acabavam, se a Venezuela fizesse o MAM, em 90 dias acabava o regime de Maduro, isso resolvia rapidinho. Aí a frase que o senhor falou aí, que rapaz, tinha que ser 4 de julho para você dizer um negócio desse, para defender os nossos direitos civis e constitucionais, quase que nosso papo era 4 de julho. A gente tinha marcado o primeiro dia 4 de julho, mas acabou, enfim, Tony está de férias aqui no Brasil, o Renatão viajando o Brasil também para gravar podcast, mas acho que a gente fica por aqui, é um prazer receber os dois. Muito obrigado. Muito bom. E se inscreva no canal, os links todos de redes sociais do Tony, do Renato, do Educação Real, do Blog Trends, já está tudo aqui na descrição, então podem seguir todo mundo aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado, foi um prazer, cara.